Fica assim, não. Você era linda, de qualquer jeito. Eu já ensaiei minha coreô com o Kleber Machinho, lá da Quinta Gay. Kleber Machinho? Muito bom, muito bom, Ferdinando. E ele vai fazer quem? Vai fazer o He-Man? Não, ele faz o cavalo, o Ventania. Eu vou montar em cima dele. Ó, eu vou ficar... Eu vou ficar montado em cima dele com as nuvens. E ele aguenta? O que é isso? Sua mágoa tá aqui. Ela tava voando e botei aqui, tá? Quando precisar...